Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver os resultados da Elbor, empreendimentos referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver a performance da empresa. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, os 12 meses de janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos lá. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 61,4% de R$ 214.980 para R$ 346.980, um aumento de R$ 132.000. Resultado bruto subiu 88,7%, resultado operacional cresceu 43,4%, EBITDA subiu 37,8%, EBITDA ajustado subiu 153,8% e o lucro do período cresceu 56,5% de R$ 18.319 para R$ 28.672, um ganho de R$ 10.353, muito bom. Margem bruta cresceu 4,9 pontos percentuais mais de 28,92% para 33,82%, margem operacional caiu 2,9 pontos percentuais, margem EBITDA caiu 4,29 PP, margem EBITDA ajustado subiu 10,92 pontos percentuais e a margem líquida recuou 0,26 PP, passou de 8,52% para 8,26%. Números bons aqui na base anual, apenas atenção aqui, a margem operacional em relação aos custos e a margem líquida aqui também, porém números bons aí. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 6,9% de R$ 324.617 para R$ 346.980, um ganho de R$ 22.362. Resultado bruto subiu 24,7%, lucro operacional cresceu 34,6%, EBITDA subiu 30,7%, EBITDA ajustado caiu 5,7% e o lucro do período subiu 236%, passou de R$ 8.531 para R$ 28.672. Margem bruta passou de 28,99% para 33,82%, um ganho de 4,83 pontos percentuais. Margem operacional subiu 4,75 pontos percentuais, margem EBITDA cresceu 4,55 PP, margem EBITDA ajustado recuou 4 pontos percentuais e a margem líquida passou de 2,63% para 8,26%, um ganho de 5,64 pontos percentuais. Números bons também aqui na base trimestral. Vamos ver os 12 meses então. De 2022 para 2023, a receita subiu 40,8% de R$ 906.436 para R$ 1.276.000, um ganho de R$ 369.651. Resultado bruto subiu 49,7%, resultado operacional subiu 54,4%, EBITDA cresceu 50,1%, EBITDA ajustado subiu 93% e o lucro do período recuou 0,4% de R$ 51.000 para R$ 50.848, um recuo de R$ 205.000. Margem bruta subiu 1,77 pontos percentuais de 27,9% para 29,68%. Margem operacional subiu 1,57 PP, margem EBITDA cresceu 1,25 PP, margem EBITDA ajustado subiu 7,79 PP e a margem líquida recuou 1,65 pontos percentuais de 5,63% para 3,98%. Números bons também aqui, apesar da leve queda aqui no lucro, vamos ver detalhes na DRE resumida. Vamos ver aqui alguns indicadores então. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,38. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 3,00. PL, últimos 12 meses, R$ 7,9. PL ok aqui, está abaixo de 10, perto de 5 aí. PL ok, só precisa aí continuar entregando resultados, receita crescendo e lucro crescendo. Porém, o PL aqui está bom. PSR 0,31, PSR muito bom também aí, abaixo de 1, só aumentar aí os resultados agora, lucro especificamente. PVP 0,28. Valor patrimonial por ação, R$ 10,53. A ação está bem descontada, hein? Está com descontão aqui de 71,5%. Estamos pagando R$ 3,00 por uma ação que vale R$ 10,53, ok? PVP aqui 0,28, bem baixinho, abaixo de 1. Porém, sempre importante entender por que a ação está com desconto, hein? Um dos pontos é a alavancagem. Vamos chegar lá. Retorno sobre o patrimônio líquido, 3,6%. Um retorno baixo, ok? Retorno é mais interessante, estaria em torno aí de 15%. Patrimônio líquido, 3T23, 1B394.000, passou para 1B409.000, aqui no 4T23. Capital social realizado, não teve alteração do 3T23 para o 4T23. O número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$ 401.553.000, dividendo os 3% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo aqui no trimestre, menos R$ 5.248.000,00. A alavancagem está um pouco alta, hein? Observando aqui pelo EBITDA últimos 12 meses, está em 6,4 vezes aqui, sendo dívida líquida de R$ 1.645.000,00, com EBITDA últimos 12 meses de R$ 256.349,00. Pelo EBITDA ajustado últimos 12 meses, está um pouquinho menor, porém ainda assim está bem elevado, hein? Sendo dívida líquida de R$ 1.645.000,00, com EBITDA ajustado últimos 12 meses de R$ 367.045,00. Então aqui estamos em 4,5. Pelo patrimônio líquido está em 116,7%, sendo dívida líquida de R$ 1.645.000,00, com patrimônio líquido de R$ 1.409.000,00. Então a dívida líquida corresponde a 116,7% do patrimônio líquido. Vamos ver aqui a ADRE, resumida então. De 2022 para 2023, a receita subiu 40,8%, excelente, passou de R$ 906.436,00 para R$ 1.276.000,00, um ganho de R$ 369.651,00. Os custos subiram 37,3% de R$ 653.506,00 para R$ 897.395,00, um aumento de R$ 243.888,00. Resultado bruto aqui subiu 49,7%, passou de R$ 252.930,00 para R$ 378.692,00, um crescimento de R$ 125.762,00. Muito bom. Despesas vendas gerais administrativas subiram 15,9% de R$ 188.910,00 para R$ 218.933,00, um aumento de R$ 30.000,00. Outras despesas, ou no caso aqui receitas operacionais, caíram 53% de R$ 45.292,00 para R$ 21.301,00, uma redução de R$ 23.991,00. Resultado operacional aqui subiu 54,4% de R$ 147.284,00 para R$ 227.404,00, um ganho de R$ 80.120,00. E o resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras aumentaram 27,1% de R$ 20.864,00 para R$ 26.524,00, um aumento de R$ 5.560,00. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos aqui subiu 58,9%, muito bom, hein? Passou de R$ 126.420,00 para R$ 200.880,00. Um ganho de R$ 74.460,00. Imposto de Renda e Contribuição Social passou aqui de R$ 18.679,00 para R$ 28.040,00, uma variação de R$ 9.361,00. Com isso, fechou aqui R$ 2.022,00 com lucro de R$ 107.741,00 para R$ 172.842,00, um ganho de 60,4% ou R$ 65.000,00. Atribuído aos sócios, redução de 0,4% de R$ 51.053,00 para R$ 50.848,00, uma queda de R$ 205.000,00. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 3,30,00 com base na cotação de R$ 3,00, uma queda de R$ 0,30 ou menos 9,1%. Um ano antes elas valiam R$ 2,00, com base na cotação de R$ 3,00, um ganho de R$ 1,00 ou 50%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 1,99 e fecharam o ano valendo R$ 3,53, um ganho de R$ 1,54 ou 77,4% a mais. Então aqui observamos que as ações acumulam alta de 50% de um ano para cá, observando aqui. A receita subiu 40,8% de 2022 para 2023, lucro bruto subiu 49,7%, lucro operacional cresceu 54,4%, o resultado antes dos tributos aqui, lucro antes dos tributos subiu 58,9%, o lucro do período cresceu 60,4% e atribuído aos sócios recuou 0,4%. Vamos ver o gráfico, vamos lá para o comecinho, 2023, dia 2 de janeiro, R$ 1,99, deu uma puxadinha aqui, uma esticada no começo de 2023 e corrigiu, sempre olhando essas esticadas aí. E aqui a partir do mês 4 passou a subir antecipando a queda da Selic, bateu máximas ali, R$ 4,45, porém passou a corrigir, na economia global, juros americanos, a história de sempre aí. E aqui o ralei de final de ano e aqui passou a corrigir em 2024. Fez uma montanha lá, hein, antes da pandemia ali, ó, chegou a bater os R$ 25,00, hein. Então para chegar lá de forma sustentável, né, com um PL saudável, sempre olhando o PL, tem chão pela frente, hein. Vamos ver alguns outros números aqui então. Do 4T22 para 1T23, a receita subiu 25,7% de R$ 214.980 para R$ 270.251. E o lucro caiu de R$ 18.319 para R$ 6.573, margem de 8,5 para 2,4%. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 23,7% para R$ 334.239 e o lucro subiu 7,6% para R$ 7.000, margem de 2,1%. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 2,9% para R$ 324.617 e o lucro subiu 20,6% para R$ 8.531, margem 2,6%. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23, margem muito boa aqui, recuperação de margem. Vamos ver os semestres aqui. Do 1T23 para 2T23, a receita subiu 11,1% de R$ 604.490 para R$ 671.598 e o lucro subiu 172,6% de R$ 13.645 para R$ 37.203, margem de 2,3% para 5,5%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de R$ 481.824 para R$ 671.598 e o lucro de R$ 28.436 para R$ 37.203. Do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de R$ 424.612 para R$ 604.490 e o lucro caiu de R$ 22.617 para R$ 13.645, margem de 5,3% para 2,3%. Então, está melhorando a curvinha que ela está fazendo aqui, receita, lucro, vamos ver os 12 meses aqui então, 2020, 21 e 22, vamos lá. De 2020 para 2021, a receita caiu 2,7% de R$ 973.820 para R$ 948.000 e o lucro de R$ 26.518 subiu para R$ 100.969, margem de 2,7% para 10,7%, muito bom. De 2021 para 2022, apenas para entender aquela montanha lá, né? A gente vê aquela montanha ali em 2020, antes da pandemia, então a gente tem que observar que é sempre conciliar os resultados aí com o valor das ações, né? E quando a pandemia começou, ela corrigiu para o valor onde ela estava, antes da pandemia, né? Porém aí, com taxa de juros, ela passou a cair bastante, ela saiu aí dos R$ 6 e passou a corrigir bastante, hein? Bateu os R$ 2 ali. Então, sempre correlacionar os números e os indicadores também nessa área, o lucro está subindo, vou comprar, porque está todo mundo comprando, o lucro está subindo. Sempre olhar os indicadores, quem comprou aqui em cima vai ter que esperar um pouquinho para recuperar, hein? E esperamos que recuperem, né? Então, vamos ver aqui, 2020 estava lá nos R$ 26 mil de lucro, hein? Então, não estava tão elevado assim, né? E aqui em 2019 estava com prejuízo, ele veio de um prejuízo aí, estava reduzindo, porém, ainda estava com prejuízo, né? Então, sempre olho no PL. Então, aqui em 2020, passou aí, margem 2,7%. Gráfico aqui, 2020 aí, com a correção, com a pandemia, né? E aqui em 2020 ainda subiu bastante, hein? Logo após aí o baque da pandemia, ela voltou a subir, então, sempre olho nos indicadores. E aqui em 2021 começou a melhorar. O lucro aqui melhorou bastante, porém, a receita caiu. Sempre olho em queda de receita também, hein? Quera de receita aí nunca é bom para o mercado. Então, passou aqui para um lucro de R$ 100.969, margem 10,7%. De 2021 para 2022, a receita caiu 4,4% para R$ 906.436, e o lucro caiu 49,4% para R$ 51.053, margem 5,6%. E aqui já observamos, 2022 para 2023, a receita subiu, um ponto muito importante aí, muito interessante. E estamos vendo aqui, o gráfico está ficando bonitinho, né? Observando aqui por semestres. Então, a empresa vem trazendo aí alguns bons resultados, né? O PL está bom, está saudável aqui. Desde que continue trazendo bons resultados aí, receita crescendo e lucro crescendo, tudo certo. Mas precisa entregar bons resultados, né? É isso que eu tenho pra dizer em relação a Elbor. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto